É um goodlouco A gente fez muita coisa hoje Aí sombra Depois de ver o que a gente passou A gente fez um monte de coisa, atolou, atolou, atolou É verdade Jurei Sério, eu jurei que ia ser mais fácil Vai ser show, vai ser show Que dia vai ser a trilha? 9, 10 e 11 de março Trilha pontuada, 100% pontuada Premiação, parceria com a Oste Pneus É um goodlouco 265 70 aro 16 de premiação Para o primeiro lugar Mais fácil assim, pensei que os PCs seriam mais fácil Do que eram Lá de baixo, lá é brabo Encerrando até o Não cara, tem três Tem três PCs O primeiro, todo mundo brincou legal Os dois, o outro, meu amigo Acabou o tempo Por hoje vamos ter mais um pouquinho A Barra do Remeiro É 10 para 1 Estamos aí, ó Preparando para a primeira passada na trilha Olha só que maravilha Olha lá onde é que vai ser o nosso almoço, ó Tchau 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 Mas vamos passar bem Cara Não sei Eu espero que todos passem, mas vai ficar muito de plantado aí Dois pneus? Dois pneus Um par de pneus, parceria, patrocínio master da Host Pneus E o segundo lugar? Segundo lugar, brindes da Futec Terceiro também ganha pra ele? Provavelmente, nós estamos fechando as parcerias ainda Mas primeiro e segundo lugar garantiram Primeiro lugar, um par de pneus da Pneus Host E segundo lugar, brindes da Futec É isso? Isso aí Valeu o som, velho Tá bom aí? Tá contente agora? Tá contente agora? Vou tirar pro chuchu primeiro Tá comidinho? Vai, vamos a merda e virar, tá bom Vai, vai, vai E a presença, eu sei jipe quebrou sete Cara, tô apavorado Nós viemos com um, dois, três, quatro jipe Tem dois quebrados, tudo plantado O outro recém saiu lá Mas eu não sei o que o outro vai A gente tá de barro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Música 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 Música